Deputado, conselho a palavra do deputado Mauro Pereira, V. Exª tem 3 minutos na tribuna. Senhor Presidente, deputado Carlos Manato, colega deputados e deputadas. Eu quero primeiramente parabenizar o nosso presidente Michel Temer, que o nosso presidente Rodrigo Maia, pela escolha do nosso presidente da comissão, da comissão que trata da reforma da Previdência, deputado Carlos Marum, e o nosso relator Arthur Maia. Ontem nós tivemos, liderado pelo nosso líder Baleia Rossi, uma importante reunião com a bancada do PMDB, onde o relator Arthur Maia ouviu durante 4 horas as ponderações dos deputados federais da bancada do PMDB. Essas ponderações são as sugestões, o que nós estamos pensando da reforma da Previdência, o que nós estamos achando que está exagerado e o que precisa ser mudado. São diversos pontos que nós passamos para o relator Arthur Maia, que, juntamente com o presidente Michel Temer, vai ver o que pode ser feito para melhorar o relatório. Essa é uma atitude democrática, é essa atitude que eu sempre falei na minha cidade, Caxias do Sul, na minha região e para o povo, que nós estamos ouvindo e vendo o que teria de excesso para poder negociar. A reforma da Previdência, ela é de extrema importância, ela é necessária, ela precisa para que o Brasil recupere de vez a credibilidade junto aos investidores nacionais e internacionais e que nós possamos gerar os empregos que o Brasil precisa para dar dignidade para esses mais de 13 milhões de pessoas desempregadas que existem, que foi deixado pela herança do governo da petista Dilma Rousseff e aquela maneira de administrar horrível que eles tiveram. Então, ontem, essa reunião com Arthur Maia, nosso relator da reforma da Previdência, eu não tenho dúvida nenhuma, eu fico contente, porque pelo menos você pode dizer aquilo que você ouve lá na base, caminhando nas ruas, participando das audiências públicas e todas essas demandas minhas, por exemplo, eu levei para que eles analisem e vejam o que pode ser feito, porque nós precisamos sim dar essa tranquilidade para o nosso país, um país para que os aposentados todos possam dizer que vai receber o salário no dia certo, e é para isso que nós estamos trabalhando e é para isso que o homem público tem que ser, tem que ser humilde, tem que ouvir, tem que tomar decisão. Então, meu presidente e deputado Carlos Manato, eu quero dizer com toda tranquilidade, eu, esse trabalho que nós fazemos, as críticas que nós recebemos lá na base, eu sou um que recebi muitas críticas, mas eu recebo olhando no olho das pessoas, e aqui eu chego e nós temos para quem falar as nossas dificuldades. E o governo Michel Temer, juntamente com o ministro Henrique Meirelles, com o ministro Diogo, com o nosso líder da nossa bancada, Baleia Rossi, e os colegas deputados aqui presentes também no dia a dia, nós estamos irradiando aquilo que nós estamos ouvindo e, se Deus quiser, nós vamos fazer com que o Brasil cresça e que nós aprovamos, sim, a reforma da Previdência, mas dentro de uma normalidade, sem excessos, para que realmente o Brasil possa crescer. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.